Vai terminar na contagem regressiva igual o Réveillon, 5, 4, bola para, futsal da drama. Essa foi a contagem regressiva para o fim da temporada e com o time paranaense dando uma aula. Sorocaba vira patolândia, vira pato branco, o Pato é campeão do Brasil de novo. Uma festa impressionante e essa galera está toda aqui, veio viajar a madrugada toda. E tem torcida em festa no sudoeste do estado, o Pato é mais uma vez campeão da Liga Nacional de Futsal, bicampeão da Liga Nacional, fez uma festa linda em Sorocaba. Pelo segundo ano consecutivo e mais uma vez em plena quadra do adversário. A decisão foi em Sorocaba, mas era como se o Pato estivesse em casa. 400 torcedores saíram do sudoeste do Paraná, viajaram 750 quilômetros para acompanhar a decisão de pertinho. E a RPC embarcou junto nessa viagem. Fora das 8 horas da manhã, foram mais de 12 horas de viagem, a gente está chegando no ginásio aqui em Sorocaba. Fora do ginásio, uma bela recepção nas cores do Pato. Jogando fora, a gente joga em casa também. Com essa torcida, vai onde o time for. E vamos dar vida aí para conseguir esse bicampeonato. Tamo junto! Para chegar ao bicampeonato, o Pato só precisava empatar. Mas diante de um ginásio lotado e contra um time de tradição no futsal, os paranaenses do sudoeste deram um show em quadra. Para dentro! Antes do intervalo, já estava 4 a 0. O Pato é tradição! O Pato não é moda! Bota 4 no Sorocaba! No segundo tempo, o Sorocaba foi para cima. O Pato soube segurar o resultado e ainda fez mais dois. Pode rodar mais uma! Pode! 6 a 0 para o Pato! Fim de jogo, início de uma festa histórica. O Pato é campeão do Brasil de novo! Acabou e o Pato é fim campeão da Liga Nacional! A torcida vai à loucura! Sabia que a vitória vinha! Vamos, Pato! Vou dar explicação! É muito bom ver o Pato ser campeão! Vinha ainda! O Pato é o único paranaense campeão da Liga Nacional de Futsal. O primeiro título veio ano passado contra o Atlântico, em Erechim. Em Sorocaba, a consolidação de um trabalho. A gente fica feliz, porque o Pato é bicampeão da Liga Nacional, que é a competição mais difícil do mundo. Com a cara aí de 6 a 0, ninguém esperava também, mas a nossa aqui foi silêncio, que está todo mundo de parabéns, agora é só comemorar. Um prêmio merecido para uma torcida que viajou 12 horas de ônibus e que agora terá mais um ano para gritar à vontade, a palavra que define um vencedor. A Liga Nacional de Futsal A Liga Nacional de Futsal